A concessão de serviços públicos deve sempre ser precedida de licitação, nas modalidades concorrência ou tomada de preços. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 2º, concessão de serviço público, a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Redação dada pela Lei nº 14.133, de 2021.